O G3000 da Griatec é um aparelho Combo. Podemos também chamá-lo de híbrido, pois o mesmo reúne as funções de receptor digital via satélite e conversor digital terrestre. Para você que mora em localidades onde já existe o sinal digital de TV terrestre e você recebe os sinais da Globo, SBT e Band através de uma antena UHF como essa e de repente você já tem uma mini parabólica, essa de TV por assalatura está desativada, o G3000 da Griatec é uma excelente opção para você aumentar a quantidade de canais digitais na sua TV. O G3000 é um receptor digital compatível com a banda KU. Portanto, pode ser utilizado na nova parabólica digital. Porém, como ele não é um receptor SAT-HD regional, ele não abre os canais codificados da nova parabólica, no caso Globo, SBT, Band, Futura e TV Diário. Por esse motivo, é importante que na sua região já exista o sinal digital terrestre dessas emissoras. Você vai conectar a sua antena UHF no G3000 e fazer a busca através da função conversor digital. A mini parabólica deverá ser apontada para o satélite StarOne D270W, o mesmo da Claro TV, o que possibilitará a recepção de mais de 60 canais da nova parabólica digital. Na embalagem do produto, além do receptor, acompanha também a sua fonte de alimentação, cabo HDMI, o cabo áudio e vídeo para as TVs de tubo, controle remoto e também as pilhas. Na parte frontal do aparelho, encontramos o botão de liga e desliga, botões para mudança de canais e uma entrada USB 2.0. Na parte traseira, estão as conexões para a antena digital terrestre, UHF, a antena via satélite, LED, entrada HDMI, entrada áudio e vídeo e conexão para a fonte de alimentação. O aparelho também conta com aberturas para a ventilação na parte superior, nas laterais e na parte inferior. Ao instalarmos o receptor, devemos conectar a antena digital terrestre, UHF, a antena via satélite do StarOne D2, cabo HDMI ou cabo áudio e vídeo e, por último, a fonte de alimentação. Ao ligarmos o aparelho, vamos primeiramente fazer algumas configurações iniciais. Na opção OSD, em TV Sistema, selecione NTSC e na saída HDMI, selecione a melhor resolução para a sua TV. Agora em Instalação, selecione primeiro Busca Automática, para que o conversor digital encontre os canais digitais terrestres da sua localidade. Durante esse procedimento, recomendo que você vá passar um cafezinho ou até mesmo assar um pão de queijo, pois é um processo bem demorado e passa dos 10 minutos. Agora, novamente, em Instalação, vamos selecionar Satélite. Nessa nova janela, pressione o botão verde no controle remoto para adicionar um novo satélite. Na opção Ângulo do satélite, digite 70. Na direção, selecione Oeste e pressione OK. Agora, pressione o botão azul no controle remoto para iniciar a busca de canais. Na janela Buscar somente canais abertos, selecione a opção Sim. Como não foi inserida nenhum ATP, ele não fará a busca. Agora, pressione o botão amarelo para fazer a busca cega e, na janela, selecione a opção Não e dê OK para iniciar a busca dos canais. Finalizada a busca de canais do satélite, vamos verificar como ficou a nossa lista de canais. Observe que, no início da lista, aparecem os canais digitais terrestres da sua região. E logo em seguida, vem a lista de canais do satélite Star-1 D2, que são os canais abertos da nova parabólica digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem está perguntando agora, Lauber, vale a pena ter esse receptor? Eu respondo, para um aparelho que já é encontrado na faixa dos R$150, ele tem um ótimo custo-benefício. Mas, como eu disse no início do vídeo, é importante que na sua região já exista o sinal digital terrestre da Globo, SBT e da Band. Porque esses canais são codificados no satélite e só abrem com o uso de receptores com a função SAT HD Regional, que no caso não existe nesse aparelho. Então, caso na sua região não exista sinal de TV digital terrestre, eu recomendo que você compre um aparelho SAT HD Regional, que hoje já é encontrado na faixa dos R$200. Com o aparelho SAT HD Regional, você vai conseguir sintonizar mais de 60 canais através de uma mini parabólica, incluindo a Globo, SBT, Band, a Futura e a TV Diária, que estão codificados. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, os links desse receptor Combo da Griatec e de mais dois receptores SAT HD Regional, para você poder pesquisar e comprar com opção de parcelamento sem juros e também com frete grátis. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí para fortalecer o nosso canal. Deixe também um comentário dizendo o que você achou desse receptor Combo híbrido da Griatec. Você compraria ou não? Então é isso aí pessoal. Valeu demais e até o nosso próximo vídeo.